Bom pessoal, mais uma TV aqui na bancada, uma TV de 14 polegadas LG, modelo RP14CB25A. Então pessoal, ela não está ligando nada. Esse é um dos defeitos mais fáceis de a gente achar. Só de abrir a TV, já identifiquei aqui o problema. Vou mostrar para vocês. Aqui na chave de ligar pessoal, a chavinha aqui liga e desliga. Um dos primeiros lugares que a gente vai quando a TV não liga é aqui na chave liga e desliga. E logo de cara, vocês podem ver que está queimado aqui. O contato da chave, ele dá mau contato, vai queimando, está ofuscado aqui. Está toda preta. Isolou o terminal da chave, a TV não liga mais. Este é fácil. Agora vamos... Eu já fiz um teste aqui, já coloquei uma chavinha por cima, a televisão já ligou normal. Então é isso daí pessoal, mais uma dica simplesinha, mas como eu estou dizendo, dica para quem alguém às vezes não tem muita noção de conserto, técnico novo está pegando, está consertando há pouco tempo. Então fica essa dica para vocês, a TV não liga, vem na chave, e logo de cara você vai identificar aqui, o queimado aqui na placa, é só ressoldar, que a TV vai funcionar. Falou pessoal.